Dani, você como coordenador de performance, eu já vi em alguns clubes da MLS e da Europa a aplicação da meditação, nessa parte fortalecimento mental, o que você acha disso? Eu creio, e isso a gente coloca em prática no Palmeiras, debato bastante com o Abel Ferreira, o nosso líder da parte técnica, tática, estratégica, enfim, com o Cícero Souza, que é o nosso gerente de futebol. Eu creio que no futebol existem três grandes competências, a técnico-tática, a física-fisiológica e a outra é mental, emocional, cognitiva, comportamental, como queira falar. Tudo aquilo que em termos de processos, aquilo que tenham amparos científicos, aquilo que tenham aplicabilidade técnica, que venham a melhorar o autoconhecimento do atleta e as questões das interatividades, eu acho válido. Então a prática da meditação, ela pode muito bem ser válida nos momentos que o atleta passa por adversidade e consequentemente aquilo vai atrapalhar suas questões fisiológicas, obviamente ele vai ficar mais ansioso, com nível de ansiedade elevada ele não vai ter a tomada de decisão adequada, a perna vai pesar e etc. Então aquilo pode ser um aprendizado para que ele no momento agudo ali do jogo ou no momento que ele precise também se reequilibrar, aquilo pode ser essencial para ter o seu equilíbrio adequado para performar ou para se recuperar adequadamente. Então eu acho válido, acho que existem inúmeras técnicas ainda pouco exploradas, algumas técnicas tidas ainda como empíricas e algumas outras técnicas ainda com o futebol ainda havendo um pouco, digamos assim, preconceito, porque ninguém quer demonstrar vulnerabilidade. Então a parte mental ainda é um pouco, digamos assim, as pessoas veem um pouco quando a pessoa tem uma dificuldade mental como uma vulnerabilidade grande. Então os atletas não querem expor essa vulnerabilidade, os treinadores normalmente também não querem atuar nesse tipo de situação para não criar nenhum tipo de confronto com os jogadores, mas eu creio que seja uma técnica muito válida a ser implementada e desenvolvida. Tem clubes, a gente conversa com atletas que atuam na MLS, que falam que isso já é rotina do clube. Ótimo. Na Europa também, mas esse é um caso específico de um atleta que ele fala, porra, e ajudou pra caramba, que pressão de jogo, você fica mais centrado no teu dever do que você tem que fazer. Porque na verdade a meditação, assim, não sou um conhecedor, mas o que eu entendo, e eu como coordenador dessas diversas áreas, é um processo de autoconhecimento. Então meditação ali você vai começar a se autoconhecer e se autorregular. Então, procurar identificar os pensamentos intrusivos, e aí, pô, o que eu faço para poder combater esse pensamento intrusivo? Então, poxa, não, o pensamento está me dominando, mas como é que eu posso chegar e me autorregular? Não, deixa eu eliminar esse pensamento intrusivo, pô, através de uma outra técnica, de um pensamento mais positivista. E obviamente isso acontece no jogo de futebol. No momento que você começa o jogo, um clássico, você erra o primeiro passo, erra o segundo passo, caramba, pô, hoje vai ser foda, hoje vai ser... Você acerta o primeiro passo, acerta o segundo passo, pô, hoje eu estou bem onde a coisa anda. Tudo bem, mas o segredo do grande atleta, do campeão, no momento da adversidade, ele continuar tentando, se regulando, e pô, e uma hora vai acertar. Não deixar aqueles pensamentos intrusivos pessimistas se dominarem. Então, eu creio que seja uma técnica, assim, a gente tem algumas outras técnicas, a gente vai falar aqui a seguir, que a gente tem implementado lá, que a gente tem, assim, creio que a gente tenha conseguido êxito nessa parte mental. Já pode seguir, pô, já pode seguir, pô. Já para não perder o gancho, pode seguir, pô. O Palmeiras tem inovado, né? O Palmeiras, ao longo dos tempos aí, dos últimos anos, praticamente da última década, tem se mostrado um clube de vanguarda. Hoje o Palmeiras, ele se baseia em alguns componentes, né? Obviamente, jogador é o centro de todo, então você tem que ter qualidade técnica no seu perfil, não só na sua qualidade técnica, mas também ter um perfil de atleta com pensamento alinhado com a da instituição. Mas o Palmeiras investe em estrutura física, é uma estrutura física bem adequada. Digamos assim, hoje eu não vejo algum clube do futebol brasileiro com uma estrutura física superior, no máximo igual, e ela é compatível com os clubes do exterior, o Abelme Ferreira até mesmo fala. A diferença do Palmeiras para o Master City, de centro de treinamento de estrutura física, é que o City tem 20 campos, e o Palmeiras tem três. Porque de edificação, o Palmeiras tem tudo aquilo que é necessário para o trabalho do dia a dia, para desenvolver performance e recuperação dos atletas. O outro é processo. Então, o clube tem processos bem alinhados e bem definidos, apesar de ser ainda uma instituição, que eu nem sei, que não me cabe, se vá se tornar uma SAF, mas é uma instituição associativa, mas ela tem processo como de uma grande empresa, isso auxilia muito, inclusive voltados para o futebol, e a outra situação que o Palmeiras investe é recurso humano. Então, a gente tinha uma necessidade já de expandir nessas questões da neurociência, a gente já tem uma profissional do Palmeiras, uma psicóloga que já tem 20 anos de clube, que é a Gisele Silva, só que a gente foi buscar uma neurocientista que atua na Universidade de São Paulo, a Luciane. E a gente já vem implementando algumas técnicas no dia a dia, como a estimulação transcraniana, a TDCS, para acelerar processos recuperativos mentais e também auxiliar na autorregulação do atleta, através de liberação de algumas substâncias relacionadas ao bem-estar, como a dopamina. Então, no processo recuperativo lá, o atleta está fazendo, digamos, a bota compressiva dele, e durante 20 minutos ele está sendo estimulado eletricamente no cérebro. É aquela toquinha aqui, com vários eletrofizinhos. Exatamente, Ananda. Exatamente. E isso partiu muito de um desejo do Abel. Ele falava, ah, vocês têm muitas técnicas recuperativas para cá, para o músculo, etc. Mas eu nunca vi uma massagem mental. Eu deveria ter alguma coisa que massajasse o cérebro do jogador. Legal. Ele que despertou essa parada em vocês. Com certeza. Porque, conforme eu falei, é o líder do processo. Então, a gente atua para jogador e para treinador. Obviamente que a gente tem outros clientes no futebol. Tem cliente que é o nosso diretor, que é a nossa torcida, que é o mídia, opinião pública, que a gente também tem que saber se posicionar, se relacionar, etc. Porque tudo aquilo vai criando uma atmosfera, digamos assim, uma nuvem de positividade que vai contribuindo para o trabalho. Mas quando o treinador tem algumas necessidades específicas, opa, vamos trabalhar aqui, obviamente, em colegiado. O que a gente pode fazer para poder atender essas expectativas? Não, essa é inviável. Essa não dá. O treinador está equivocado. Cabe a gente fazer o contraponto com o treinador. Pô, olha, isso aí não dá. E etc. Outras, pô, realmente. Vamos lá, a gente foi buscar e a gente passou o ano de 2023 implementando e a gente tem novas expectativas para 2024, algumas eu não posso revelar, mas é justamente cada vez mais tirar dessas situações mais subjetivas, porque são ciências. O Anselmo falou da meditação. O problema é quando aquilo fica muito na ordem subjetiva. Então as ciências sociais, as ciências humanas, elas são ainda muito de ordem subjetiva. As ciências da saúde, o que faz para poder estabelecer se aquilo é bom ou ruim? A matemática, estatística. Então, pô, eu tenho um medicamento novo. Vamos lá. O que, quais as modificações fisiológicas que aquele medicamento novo faz no organismo? Tá bom. E agora vamos estratificar isso. Vamos colocar com base na modelagem matemática. Não, de cada 90 deu certo, 5 não deu e 5 tiveram efeitos colaterais muito sérios, adversos. Então, opa, esse medicamento é bom, mas a gente tem que diminuir os efeitos colaterais. E nisso vai se desenvolvendo. O problema das ciências sociais e humanas é que você não tem ainda elementos tão palpáveis. Quando a gente fala de comportamento humano, a gente entra nesse limbo. Aí o que vai acontecer? A subjetividade. Por isso existem grandes treinadores, que muitas das vezes não são nem tão grandes estrategistas, mas eles conseguem criar um ambiente adequado de interatividade, que são os paisões, digamos assim. Fica aquele ambiente bom, sadio, todo mundo correndo para o outro, trabalhando para o outro, que na verdade são pessoas com grandes inteligências emocionais. Porém, acaba sendo subjetivo. E existem já ensaios de algumas técnicas baseadas nessas toquinhas, que são os eletroencefalogramas, para a gente poder avaliar o comportamento do cérebro humano baseado em algumas atividades específicas ali atreladas ao futebol. E a gente quer evoluir para isso. A gente quer criar números. Isso aí é chamado de neurometria, medida da parte neural, para a gente poder evoluir nessa situação da neurociência, que eu acho que é o grande futuro não só do futebol, do esporte, como da civilização humana. Olha como é que você foi tão contundente. Todo mundo tem perguntas. Dani. o que você foi tão contundente.